E hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai comparar esses dois carinhas aqui. Será que essa água de coco aqui tem mais fruta mesmo? É isso que a gente vai ver logo depois da vinheta. E aí conectados, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Leandro e seja muito bem-vindo ao canal Somos Conectados. E hoje o vídeo vai ser diferente. A gente não vai comparar produto eletrônico, não vai comparar nada. Porque eu tava no supermercado, eu vi essa embalagem aqui, daí tava escrito lá no preço lá, só coco mais fruta, porque daí tem água de coco aqui e tem a fruta, que no caso é o maracujá. Aí eu peguei e falei, vou comprar. Aí depois eu tava observando melhor, melhor, aí eu fui ver. Será que tem mais fruta mesmo? E gente, aqui de fruta não tem nada tirando a água de coco, tá? Puita piada! Por incrível que pareça, a embalagem toda colorida, tem vários sabores, coloca aqui os sabores que tem aqui, tem bastante sabores, mas na verdade aqui tá escrito 15% de fruta, refresco de água de coco. O que que dá a entender? Que você vai comprar, tem água de coco mais 15% da fruta, no caso o maracujá, mas não é isso. De maracujá, aqui não tem nada, tá? Ó, se você pegar aqui os ingredientes pra ler, você vai ver, ó, logo de cara, que os ingredientes, pra quem não sabe, eles são colocados da ordem do maior, onde tem maior quantidade, pro menor, tá? E ó, nesse daqui ele tem água, só água, depois água de coco integral, depois sacarose, acidulante de ácido cítrico, aramotizante idêntico ao natural de maracujá, regulador de acidez, fosfato de potássio, citrato de sódio e corante sintético idêntico ao natural, idêntico ao natural de beta-caroteno. Agora você pega, ó, da mesma marca, eu fiz questão de pegar da mesma marca, a água de coco, que é muito conhecida, eu gosto muito, eu dou bastante pro João. Ó, aqui, ó, ingredientes, água de coco natural e antioxidante INS223, que é pra manter por mais tempo aqui na caixinha. Então aqui só tem água de coco. Aqui, ó, tem água, água de coco e nada de fruta. E o pior, que você entra no site deles, eu achei estranho, eu falei, será que o supermercado colocou errado? Mas não, no site deles está exatamente assim, ó, só coco mais fruta, o lançamento deles. Aqui de fruta não tem nada. Então, gente, fiquem muito espertos quando vocês vão comprar produto, principalmente, ó, pros seus filhos, pra tudo. Porque, ó, a gente vai colocar a tabela nutricional dos dois aqui, ó, comparando, porque não vai dar pra esticar. E aqui a tabela dele tá em outro lugar, tá aqui escondidinho, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Mas, ó, só pra você ter ideia, de açúcar total e de carboidrato, ele tem 18 miligramas, acho que é 18 miligramas, tá aqui 18, agora eu não lembro a unidade, mas acho que é miligramas. É, gramas. Tem 18 gramas de carboidrato e de açúcar total. Pra vocês terem uma ideia, essa mesma quantidade de Coca-Cola tem 21 gramas, ou seja, isso daqui é praticamente um refrigerante de tanto açúcar que tem. Então, pessoal, cuidado com isso, cuidado no que comprar. E, ó, gente, como foi um assunto novo no canal, você gostou desse assunto? Quer ver mais produtos assim que parece uma coisa, mas não é? Se quiser, ó, comenta aqui embaixo pra mim saber se esse conteúdo é legal ou não pra vocês. E, gente, também deixa a sua opinião aqui, que também é muito importante pra gente, belezinha? E pra quem é novo no canal, não se esqueça de se inscrever pra não perder nada. Toda semana tem vídeo novo. E, ó, eu espero vocês no próximo vídeo e aquele abraço. E, ó, eu espero vocês no próximo vídeo.